E aí meu brother, beleza cara? O negócio é o seguinte brother, eu quero falar aqui de novo, fazer uma polêmica aqui, mostrar o resultado da resina craft brother. Eu tenho aqui uma latinha de resina craft, tá? Craft Resin, que é resina craft. Aqui na latinha eu tenho o nome do fabricante, aqui embaixo não tá dando pra ver, mas tem o endereço do fabricante, número telefone, tudo especificado. Isso aqui quando eu comprei brother, ele vem numa caixinha, vem com o manual de instrução, tudo bonitinho. Essa latinha aqui é de um litro, ela custa em torno mais ou menos de 70 dólares, ou seja, tornei mais ou menos de 580 reais uma latinha de um litro, tá? Com essa latinha aqui brother, eu tirei o molde do isopor do Dick Vigarista e desse Cessninha aqui. Esse Cessninha também, eu tava mexendo nele, ele já tá na fibra de vidro, tá? Ele era o molde de isopor também. Só que, pra mim fazer uma cross brother, a quantidade que sobrou dessa resina é muito pouca, Então, eu adquiri no site da Amazon, esse pote de resina, que tá escrito aqui, Craft Crear, Craft Crear, Epox, tá? Que seja, é resina de Epox, só que esse pote de 1 litro, ele custa em torno mais ou menos de 25 dólares, Ou seja, em torno mais ou menos de uns 160 reais, 150, 160 reais, mais ou menos, esse pote aqui de 1 litro, tá? Só que o resultado, é, disso aqui brother, eu vou mostrar pra vocês, eu apliquei na peça do macross, E hoje eu apliquei a resina de fibra de vidro, tá aqui, manipulada ainda a resina, se eu não coloquei o catalisador, Tá? Isso aqui é uma resina de fibra de vidro, com talco de fibra de vidro, tá ali o talco de fibra de vidro, Pra formar essa massa consistente aqui, pra poder trabalhar nela, eu fiz a aplicação na peça. O resultado, é isso aqui brother, a peça do macross, ou seja, eu comprei no site da Amazon, Essa resina Craft Crear, fiz a aplicação, da mesma forma que eu fiz, com essa resina aqui, de 70 dólares, de 580 reais, Só que o resultado, dessa resina aqui, tá ali, ó, o Dick Vigarista, E esse charuto do Cessninha que eu estou fazendo, tá? Que também já tá na fibra de vidro. E agora pra fazer uma cross, eu encontrei essa resina que é mais barata, que é 25 dólares, em torno de 160 reais, Mas o resultado, foi isso aqui, ó. A quantidade que eu passei, em cima dessa peça de isopor, mais ou menos, a mesma quantidade que eu passei no Dick Vigarista, E no charuto do Cessninha aqui, pra tirar o molde em fibra de vidro. E apliquei agora, agora não, agora há pouco, a resina de fibra de vidro, pra poder lixar e tirar os defeitos, E fazer os detalhes, quando eu vim ver que já tinha feito a cura, o resultado da peça tá aqui. Então, se você, é, comprar resina Craft, muito barata, brother, Você pode ter um resultado devastador aí, que isso aqui, pô, foi tempo e dinheiro perdido, tá? Essa porcaria aqui não suportou a resina de fibra de vidro. Ou seja, eu estou desconfiado que estão vendendo cola de epóxi transparente, como resina Craft. Porque isso aqui só tem essa, esse rótulo aqui, brother, parece que foi feito na impressora, Aqui embaixo só tem um, o nome do fornecedor, não é nem do fabricante. Isso aqui não veio, como essas peças, com essa latinha aqui, tá? O nome do fabricante, endereço, nome do telefone, nem com o manual de instrução. Isso aqui veio, só que isso aqui custa 580 reais. Às vezes, você achar que está economizando, brother, eu acabei perdendo aqui o material. Vou ter que esculpir outro material no isopor. Vou ter que comprar outra latinha, dessas aqui, que essa aqui eu tenho certeza que não acontece isso que aconteceu aqui com essa peça, tá? E esse material aqui está perdido. A única coisa que eu posso fazer é utilizar como cola. Ontem, eu já estava fazendo essa aplicação, eu achei estranho, porque ela secou muito rápido. Ela é para o inverno. A instrução dessa latinha aqui, é 72 horas. Tá? Uma quantidade grande. Mesma resina, mesma composição, falei assim, é mesmo tempo. Só que a quantidade que eu utilizo é muito fino, secou rápido. Mas no pote aqui, secou, o pincel está secado. Ela secou. Está duro. O pincel está uma pedra. Só que ela não suportou aqui a massa de resina de fibra de vidro, tá? No Dic Vigarista, quando estava no isopor, eu fiz a mesma aplicação, o mesmo processo de trabalho. E ele não ficou dessa forma aqui, ó. Nem o Dic Vigarista e nem o César Ninho aqui, ó. A prova está aqui. O resultado está aí. Então, toma cuidado, brother, quando você comprar o material. Faz um teste antes no isopor. Para ver, porque pode ser que estão vendendo aí cola incolor, cola de epóxi incolor, como resina craft. E o resultado é isso aqui. Beleza, meu brother? Agora eu vou ter que esculpir outra peça para voltar a trabalhar nela para poder substituir essa peça aqui que ferrou tudo. Falou? Então é isso. Um abraço, clochagem. Fui nessa, meu brother.